Salve, galera! Tô aqui no backstage do New Dance Order com o Claudinho Brasil. Como é que tá, irmão? Que honra! O Bascaro tá me entrevistando no canal Biz da Multishow. Que isso! O cara aqui, ó, ele é realmente sinistro. Muito conhecido no Brasil pela performance. Ele bota a galera realmente pra sacudir. Me conta aí, Claudinho, de onde você tira inspiração pras suas performances? Cara, as minhas performances eu acho que sempre foi uma coisa muito natural. Quem conversa comigo dois minutos vai perceber que eu sou ligado no 440. Então, é uma coisa espontânea. Eu sempre quis, desde o começo da minha carreira, essa aproximação com o público. Quando eu era baterista de banda de rock, tinha um momento que eu saía da bateria porque eu não aguentava ficar preso. E aqui, com a música eletrônica, é a mesma coisa. Por isso que eu toco na frente da mesa do DJ. Eu gosto de ter essa conexão. Por isso que eu me jogo na galera. Eu gosto de quebrar essa parede que separa o artista do público. Essa é a minha pista. É, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem muito que aprender com você. Porque, às vezes, tem essa impressão do DJ ser um cara meio longe e tal. E isso aí aproxima muito a galera. E me conta aí, hoje, Rock in Rio, o que você tá preparando pra galera? Eu tenho certeza, assim, você já é um cara com 25 anos dentro da música, 15 anos de Psytrance. Mas, pro Rock in Rio, eu tenho certeza que dá frio na barriga. Então, me conta aí, o que você preparou pra galera hoje aí? Cara, o Rock in Rio é a maior conquista da minha carreira. Cara, eu não tô nem acreditando. Tipo assim, é verdade? É Rock in Rio mesmo que eu vou entrar agora? É isso, produção? Cara, eu tô, assim, muito ansioso. Acho que acabou. E eu vou fazer uma ambição. A galera já tá gritando meu nome lá. Pois é, exatamente. Eu tenho que te liberar pro show. Vai lá, Claudinho. Quebra tudo. Boa sorte, irmão. Prazer. Galera, amo vocês. Obrigado. É isso aí. Claudinho Brasil ao vivo no Rock in Rio, hein? Vai com tudo, irmão. Rock in música eletrônica. É nóis. Ó, é isso aí, galera. Rock in Rio ao vivo no canal Beez. É pra sentir. E aqui, agora... Como você tá fazendo? Tô com o Garrett.